Dia 20 de dezembro, domingo às 17 horas, horário de Brasília. Uma superprodução pela primeira vez na televisão. A história do nascimento de Jesus Cristo em um filme curto e emocionante. O Menino Jesus. E logo em seguida, um show de músicas e luzes com grandes clássicos do Natal pelos jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O mundo feliz nasceu Jesus Natal, 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 Natal. Glória a Deus nas alturas. Especial de Natal, noite feliz. Dia 20 de dezembro, a estrela de Belém vai brilhar mais forte aqui na RedeTV. Eu。 Eu. 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 Eu.